Lá na cidade que eu morei, a gente disse que a irmã foi expulsar um demônio lá, falou, não, chama ela lá, porque ela é irmã demais da oração da igreja. A hora que chegou, a demônio falou, você, você rouba sabão em pó, não tá pra troca. Nossa! Aí a galera ficou louca. E o senhor procurando um demônio pra expulsar. Eu queria encontrar isso daí, é. E tem um amigo nosso, um amigo nosso, você sabe o que é? Que ele tinha uma namorada, tudo mundo casado hoje. Olha lá, ó. Eu quero saber que é um amigo. Quem é esse amigo? Rasga! Não, no começo do podcast, vamos falar, vamos falar tudo, aí vem com um códigozinho de amigo aqui. Mas é que você não conhece. Eu vou falar do cara. Ele acabou de... Eu fui meio testemunho do cara, começou a puxar uma coisa. Mas fala que é boa. É que falando de demônio, não lembrei. Cara, e aí ele... Ele disse que ele tá namorando com a menina, e aí eles ficaram... Foram lá, né? Iam cair em pecado lá, ela ficou pelada, a hora que ela ficou pelada, ele ia pra cima, ela falou assim, vem pra cima. A menina ficou endemoniada, cara. Ele falou assim, vem. Ele falou, ele ligou pro pastor, ele ainda foi lá expulsar. Não aguentou, né? A melhor parte disso é que ele falou que ele pelado dobrou o joelho pra expulsar. Ele pelado. Meu Deus do céu. Gente, fala a história, fala a história, termina, termina. Cara, quando você acha que você viu de tudo na vida, quando você acha que você viu de tudo na vida, você descobre que você não viu. Os caras expulsaram o demônio, e eles dois tão pelados, e depois continuam, ou para? Arrasta pra cima e descobre a história. Porque tem algumas coisas que a gente não tá conseguindo se entender. Ajuda a nós. Meu condomínio tá me ligando, deixa eu ver o que é aqui. Alô? Pode mandar entrar. Chegou a visita, do nada. Não pode mandar entrar não, galera? Não atende. Não pegou a visita, do nada. Corta aí a edição. Não tem edição não, na palavra? Não, vai tudo. Vai tudo? Pois deixa, ainda não é problema. Vai voltando, né? Pois deixa. Vou te falar uma coisa. Vai tá começando. Eu não vou. Deixa eu te falar. Vai tá começando. Vocês tem que ir com a oferta. Porque tá começando. Porque tá começando, implantando. Ô, irmão. Irmão. Diz. Meu assunto não é com você, é com o Brunão. Tem criança batalhante. Mas esse podcast, namorada podcast. Não, mas eu tô dizendo da igreja. Tem um brainstorm pra poder sair o nome. Eu tava lá, irmão. Da igreja. Não, eu tô falando da agenda. Não, se retira. Eu não quero. Não, eu tô revoltado aqui. Eu não vou mais, não. Gravo aqui esse podcast, que eu aguentei demais esse cara aqui. Chega! Já deu, cara! Tá bom! Você vai explorar o meu microfone. Cara, calma. Isso tudo por causa de foto. Por causa de foto. Tá vendo por que que eu sou contra? O teu sotaque pra falar inglês deve ser... Atrapalha um pouco. Por causa do R. Cara, mais do que o sotaque, eu não sabia falar quando era vivete. Eu aprendi a falar fazendo fono. A gente já tá rindo. Muito bom. E por quê? Conte a história. Por quê? E por quê? Eu falava assim, ó. Quando o quito bimbo cai e deida. E o que significa? Quando o Cristo vem a buscar a igreja. Quando o quito bimbo cai e deida. Galera, vocês ainda têm dúvidas sobre deixar o seu dinheiro no banco digital? O Warbank tá chegando pra fazer você confiar no novo. Confiar no digital. Então, baixe o app aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto